E aí galera, tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque todo dia tem vídeo e você não pode ficar de fora. Então já deixa aquele likezão e ótimo vídeo pra vocês. Tamo junto! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E não esquece de se inscrever, deixar aquele like e também comentar. E lembrando que aparecer aqui, vai lá no Instagram agora, manda o link do vídeo, o tempo que acontecer, o que com certeza ele vai estar aqui. É isso aí família, tamo junto. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho